Olá, queridos amigos, bom dia a todos, 6 e 28 mais ou menos aqui na Galiléia, em Israel e estamos agora deixando o hotel porque iremos para Betel, agora no Rio Jordão, o batismo no Rio Jordão, depois Betel, final do dia Hebron e também Jerusalém, e eu quero, como sempre, toda manhã, deixar essa linda imagem aqui da Galiléia para você, olha só, sol ali, ali atrás, o mar da Galiléia ali ao fundo, para que você conheça um pouquinho mais aqui das casas, dos prédios aqui da Galiléia, apenas uma parte da Galiléia, Galiléia enorme, nós estamos, na verdade, aqui em Tiberias, em Tibéria, olha só, é uma cidade religiosa, muitos religiosos moram aqui nessa cidade, muitos jovens também nessa região da Galiléia, conforme você pode observar, lembrando da Galiléia, foi aqui, exatamente na região de Caparnaum, por ali Jesus começou então a se manifestar, a chamar os seus discípulos para a grande missão, a missão de levar o Evangelho, de levar as boas novas do Evangelho, de levar a salvação, o arrependimento e uma mudança de vida que todos, aqueles que, aquele, que todo aquele que estivesse disposto para isso, a ter uma nova vida e aceitar a proposta da salvação, a proposta do Senhor Jesus. Então, deixo para você essa linda imagem da Galiléia, ao fundo do mar da Galiléia, deixamos aqui o nosso bom dia para você, porque um dia você que está assistindo esse vídeo, você também estará aqui conosco, você também estará aqui conosco, andando por esses maravilhosos caminhos da Bíblia, caminhos da história. Então, receba aí essa linda imagem, um bom dia para você e não esqueça, www.viajeparaisrael.com.br. Dá uma olhadinha nos nossos roteiros, temos até para 2020, você pode pagar aí muitas vezes com boleto bancário, exatamente, boleto bancário parcelado, tá bom? Então, aqui está a imagem para você da Galiléia, deixo aqui um bom dia e Deus abençoe. Até mais!